Fala galera, beleza? No vídeo de hoje estamos aqui de volta com o Carro dos Inscritos aqui no canal, galera. Terceiro vídeo de Carro dos Inscritos aqui de hoje, tô tentando dar uma agilizada nessa série que eu fui dar uma olhada no meu e-mail lá. Tem bastante carro de vocês, tá galera? Então mano, continuem mandando aí. Eu vou colocar sempre aí na descrição dos vídeos aí de Carro dos Inscritos um vídeo explicando o que você tem que fazer pra enviar o seu carro aqui pra série, tá galera? E também vou tá deixando um e-mail pra onde vocês tem que enviar o vídeo, tá? Então beleza galera, muito obrigado aí pelo apoio, já vai deixando seu like, já vai se inscrevendo aí no canal. Quem não for inscrito ainda, carro de hoje, cara, Toyota Corolla do Underground 2, tarefa difícil aí do Gu Walker, tá? É o nome do e-mail dele, ele não colocou o nome dele, então eu vou falar só o nick mesmo, tá? E galera, eu peço pra vocês não colocarem música no vídeo, ele colocou uma música aqui, então infelizmente eu vou ter que tá desativando o áudio do vídeo dele. Então eu peço pra vocês não colocarem música nenhuma, vai lá no menu do jogo e só desativa a música do jogo e deixa o som do jogo normal, beleza? Então vamos lá galera, vamos ver como é que ficou o Toyota Corolla dele. Difícil a tarefa dele, tá galera? Muito difícil mesmo. Eu não sei como que é aí as body kits aí do carro, ele colocou o vídeo adiantado, peço também pra vocês não adiantarem o vídeo, tá? Fica ruim de eu comentar, ó pra você ver, já tá na parte de performance, fica bem ruim de eu comentar mesmo. Não edita o vídeo nem nada galera. O que vocês fazem, só pega, já tem em mente o que você vai fazer com o carro pra agilizar o processo, só que não precisa adiantar o vídeo galera. Só já tem em mente o que você vai fazer com o seu carro e tudo mais, tá? E tenta ser o mais rápido possível na hora de montar o carro, só isso, não precisa avançar o vídeo, nem coloca música nem nada cara. Ele já colocou aqui bastante vinil no carro, que eu não curto muito, tá galera? Colocou uma roda que eu particularmente gosto demais, só que ele deu uma pintura preta na roda, ficou até bonita. O farol traseiro, gostei. No Corolla, fica interessante trocar o farol traseiro, velho, mas eu gostei dele ter mudado, eu não gostei da escolha dele, galera. Eu gostei dele ter mudado, eu não gostei desse tipo que ele colocou, tá? Os vinils eu não gostei, definitivamente eu não gostei nada do vinil que ele colocou. Colocou bastante coisa, o carro ficou todo empapagaiado. Vocês sabem que eu gosto mais de carro mais de boa, mais tranquilo, mais simples, né? E ele colocou um aerofólio que eu sou completamente apaixonado. No caso do Corolla, eu acho que fica mais interessante tirar esse farol escamoteável aí na frente. Eu não gosto dos farol escamoteáveis, prefiro que de um carro que não tenha farol escamoteável. Mas se isso aí não vier ao caso, dá pra deixar o carro bonito desse jeito também. O que atrapalhou aí, na minha opinião, foram os vinils. Eu também queria dar uma olhada quais body kits que tem pra esse carro. Mas com certeza deve ter body kit só feio, né, galera? Só body kit feio mesmo. Também não gostei da combinação de cor. Ele colocou meio com isso filme ali, roxo, azul, né? E colocou isso neon verde, né? Mas eu peço aqui pra vocês não fazerem o que o Gu fez, cara. Que foi essa questão de mexer em todo vídeo, cara. Colocar música, adiantar o vídeo. Não, galera, não. Mano, só grava. Já tenha em mente o que você vai fazer no seu carro, tá? Pra ficar um pouco mais agilizado. Não em questão de velocidade de vídeo. Mas pra você não ficar enrolando muito na hora de mexer no carro. Não coloca música no vídeo, galera. Deixa normal. Eu só peço pra vocês tirarem a música lá nas opções do jogo. Deixa aí, cara. O que vocês acharam do carro dele? Eu achei que ficou muito empapagaiado, galera. Definitivamente. Tem coisas aí que, por exemplo, o retrovisor, o farol da frente, o farol de trás. Poderia ter sido melhor. A roda eu acho que ficou bem bacana. Só que a combinação de cor também. De disco de freio, por exemplo. Ele colocou vermelho com o neon verde. E isso filme azul, cara. Eu não gosto de tanta cor assim. Eu prefiro que pegue uma cor só. E vai mexer no carro de acordo com essa cor, né? Mas deixem aí nos comentários de vocês o que vocês acharam. Cara, Gu, muito obrigado pelo envio. Mas você mexeu demais no vídeo, cara. Não era pra ter mexido demais tanto assim. Não deu pra comentar direito do jeito que eu gosto de comentar, tá? Mas tamo junto, velho. Muito obrigado, galera. Tamo junto aí. Deixa nos comentários o que vocês acharam. Deixa o gostei. Se inscreve no canal. Falou. E até o próximo vídeo, galera. Fui! Fui!